Meus amigos do YouTube, é o seguinte, parece que a Raluca aí deu as respostas referente aos questionamentos feitos pelo pessoal da internet em relação ao vídeo do Stott, né, da qual faz uma participação. Porém, os questionamentos que ficaram em aberto. 1. Em relação à suposta arma, que da qual foi apresentado anteriormente pelo ComTV, uma arma de numeração raspada, que da qual a Yane diz em sua última live, que foi no sábado, que em um acal, a Raluca fala como se livrou dessa tal arma. Também fala a respeito da suspeita do pessoal da internet com relação à cal que foi mostrada no vídeo do Stott, que alegam que foi editada, parece que foi a última cal que foi editada. E também fala a respeito do dinheiro que foi, segundo o Yane, gasto pela Raluca, né, com cachaça, com tiragosto e por aí vai. E que comprou ainda um teclado muito caro. Vamos dar uma conferida aí, ver o que foi que a Raluca falou. É bizarro o nível que as pessoas chegaram simplesmente porque querem dar hate em mim. As pessoas chegaram no nível de ignorar assédio, literalmente passar pano pra assédio, só pra dar motivo de... Ah não, literalmente tava esfregando na cara das pessoas as provas, as pessoas... Não, mas não dá pra conferir o que a Raluca fala, porque é o Raluca, né, bebe? Beleza, beleza, vamos ver o que a polícia vai dizer. Já enviei tudo pra polícia. Vamos ver, tá ótimo. Se a internet não consegue reconhecer que assédio é assédio, a polícia vai, mano. A polícia vai. Se vocês acham que uma pessoa bêbada e em efeito de remédio, de vimvance, que dá arritmia pra caralho, fez várias alterações com a caralho e a 4, depois de levar até infarto, uma pessoa que tava com a perda toda picotada naquele estado que eu tava, vocês acham que não é assédio? A pessoa ir pra cima de mim querendo coisa comigo? Não é assédio, não. O que é assédio pra vocês então, hein, porra? Eu tava bêbada, caralho. E o cara saiu da boca dele, isso. Da boca dele, o cara falando. Você entra em salão de bebida alcoólica, eu te dei e vem vance. O cara falou. E assim, mano, em relação às acusações que esse cara fez de mim, mano, em questão de arma, envia a polícia na minha casa pra ver se vai encontrar alguma coisa. Envia aqui, porra. Envia, pode enviar. Se vocês não tem meu endereço vazado, é envia a porra da polícia na minha casa. Entendeu? Ah, mas tem conexão com o King, prova? Ah, mas matou, matou o pai, prova, porra? Prova? Fala até papagaio fala, filho. Igual você fez falando que a Thaís não traiu namorado. Igual você fez falando que o Gia era assediador, sem prova nenhuma. Acusou um advogado de pedófilo, sem prova nenhuma. Como que tem gente dando corda pra esse cara ainda? Vocês são burros, porra. Ah, mas as causas é cortada, não sei o que tem. Cara, é o seguinte, vocês acham que o Stott é burro de deixar eu colocar a informação que não é verdadeira no vídeo dele? Ele viu todas as causas brutas. Todas as causas brutas. Não tem problema, se vocês quiserem que eu disponibilize todas as causas brutas pra vocês, eu disponibilizo também. Beleza, vocês querem passar 5 horas assistindo? Não tem problema, eu disponibilizo. Não tem problema. Não tem problema. Por que que vocês acham que as mesmas causas que eu gravei, foram as mesmas que o Yanni gravou, que foram as 3 últimas causas que ele falou, né? Foram as mesmas que eu gravei, só que eu gravei mais ainda? Por que que ele não disponibilizou? Por que? Fala pra mim. Por que seria um tiro no próprio pé dele, caralho? Por que que no print que ele tava mostrando da nossa conversa, ele mostrou a print, mas não mostrou meus áudios? Por que que ele não mostrou a conversa completa? Por que ele ia estar se entregando, caralho? Tá aqui a porra do meu piano. Um piano no mínimo 20 mil reais. O cara falou que eu fiquei com 20 mil reais. Paguei 700 reais isso daqui. Na porra do mercado livre. Pois é, vocês conferiram, né? Gente, como é que a pessoa dá um 700 reais num teclado Cássio no mercado livre? Mas, peraí. Eu lembro que eu fiz o vídeo a respeito desse dinheiro do Privacy, né? Que da qual eu fiz até um vídeo falando que ela deu uma valsa na galera, né? Que assinou o Privacy quando foi ver a 4 fotos. Deixa eu olhar aqui. Achei! Achei! Teclado de 700 reais. E eu comprei um teclado novo. Vamos voltar mais um pouquinho. Já era desconfiante algo errado, né? Tinha mesmo, não tinha porra nenhuma. Enfim, esse Privacy foi feito com o único intuito de eu conseguir arrecadar uma grana pra eu contratar um advogado pica pra conseguir bater de frente com o processo que estavam fazendo contra mim na época. Que, inclusive, atualmente já retiraram o processo. E eu comprei um teclado novo. Aí, a Raluca quer que o povo acredite de cara dos relatos que fez. É meio difícil, né? É igual a história do Pedro e o Lobo. Não foi? Mentiu tanto que tava chegando um lobo, tava chegando um lobo, o povo não acreditou. Aliás, ficou caindo na conversa. Depois que você chega e fala a verdade, dizendo que o lobo tá vindo, ninguém acredita mais. Fica uma situação meio difícil. Por isso que é bom você jogar com a verdade logo no início. O que não houve nessa história toda, nessa enrolada toda. Nem de um lado e nem do outro. Ficou aquela brincadeira de joguete lá, joguete ali, joguete acolá. Usa alguém ali, usa alguém acolá. E o povo na internet ficou, ó. Aliás, aqui não, Raja tá aqui, ó. Com essa história todinha. Aí tem uma parte que eu não mostrei aqui, que eu vi no Instagram da Raluca. Que a Raluca achou ruim porque o povo não tava acreditando. Justamente por isso. A história do Pedro e o Lobo. Por mais que agora venha falar a verdade, o povo não vai acreditar. Nem acreditar na Raluca, nem acreditar no Jean. E nem acreditar no Yannis. Ou seja, dá a entender que os três brincaram. Com o pessoal na internet. O Yannis brincou e ainda brigou com muita gente. Fica uma situação complicada. Mas a gente tem que trazer aí as informações sobre esse assunto. Pra não ficar nada incompleto. Mas aí a opinião pública é que decide, né. E aí o que vocês acham disso tudo aí? Coloquem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações pra receber novidades aqui no canal Cleiton Filsa TV. Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E fui. E que balaio de gato é esse?